E aí gente, tô tranquilo, beleza? E tô bom? Hoje estamos aqui com o Longuinho dormindo e a Rabelinha, tudo bom? Dá um oi lá pro pessoal lá, ó. Dá um oi lá. Dá um oi pra ela, isso, né? Normalmente eu sempre mostro mais o Logan, né galera? Mas eu também tenho outra gatinha. E a Rabelinha, olha que bonitinha aqui. Ela é muito lindinha, ela é fofinha, ela é gostosinha. Olha a barriga. Tá bom, eu acho que eu não gosto muito. Enfim, nesse vídeo aqui eu vou ver o... Cara, é que assim... Eu vi um vídeo no Instagram, onde que um cara falava assim, que em uma das atualizações do Minecraft, em uma das snapshots da versão 1.19, The Wide Update, tinha uma parada. Que se a gente renomeasse o Warden por William, William, ele ficava de uma forma diferente. Ele ficava com glow. Eu tentei encontrar essa snapshot, não encontrei em nenhum lugar. Essa snapshot onde que se a gente renomeasse o Warden, ele ficava em glow, né? Porque a gente renomeou ele por William. Sabe por que William? Porque seria esse o nome. Mas nesse vídeo a gente vai ver o que realmente vai acontecer. Se a gente renomear por William e realmente vamos descobrir. Se dá de renomear e o que que acontece quando renomeia. Nossa, Tux, vai só mudar o nome. Não, não, não. Acontece uma coisa muito interessante dentro do Minecraft que talvez alguns de vocês que estão assistindo não sabiam. Enfim, deixa um gostei, se inscreve aqui no canal. Posso dois vídeos todos os dias, mas não sabe de domingo que é dia de descanso. Tamo junto. Conheça lá meu segundo canal que eu jogo PK-TDI e outros jogos, sei lá. Bora lá pro vídeo. Bom, enfim, né? A gente tá aqui dentro do Minecraft. E em um dos vídeos que eu vi o cara falando sobre renomear o Warden pra William, ele também falou uma coisa. Ele falou que se você quer encontrar ouro, é só encontrar uma Pupkin dentro do Minecraft. Que se você ir na última, na mais extrema dos extremos, você pula quatro blocos e encontra ouro. Cara, eu achei isso daí bizarro. Então, talvez eu grave um vídeo mostrando pra vocês o que que esse cara tá falando, tá? Mas enfim, ó. Temos aqui esse tanto de Pupkin. Acho que a que tá mais longe aqui de todas é definitivamente essa daqui, né? Essa daqui tá bem longe. Aí, conta um, dois, três e quatro. Vamos ver se vai vir mesmo um diamante. Barra, effect, stux, night vision, 999, 255 e tru. Vamos ver se a gente encontra ouro. Encontramos altos ouro aqui, né, velho? Enfim, né? Vamos continuar aqui. Beleza. Caiu por terra, né? Essa parada aí não existe não, tá? Uh, será que ali é onde que a gente pode encontrar um Warden? Vamos descobrir, porque o vídeo é sobre ele. Sobre o nosso querido Wardenzão. E ele muito provavelmente vai ser sumonado aqui e agora, galera. Bom, no vídeo, como eu falei no começo desse vídeo. Vídeo, 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 vídeo. Meu Deus. Esse cara falou literalmente o seguinte. Quando você renomeava um Warden dentro do Minecraft, ele literalmente se tornava Glow, né? Tu tinha que colocar o William, o nome dele. Eu vou até mostrar pra vocês, tá? O vídeo aqui. Enfim, vamos ver se vocês veem. Eu não vou mostrar no Instagram, porque pode dar problema. Então eu vou mostrar aqui pra vocês em vídeo, beleza? Ok, galera. Vou mostrar pra vocês, tá? Enfim, vamos ver se vai funcionar, tá? Ó, e esse daqui, o vídeo, ó. Vamos ver se vocês vão conseguir ver. Você já matou ao mesmo tempo no seu inventário. Você tem que entrar abóboras pelo mundo. Pra caso, você precisa de ouro. Se tiver mais na ponta, você vai contar quatro blocos para o sul. E no quarto bloco, você vai cavar pra baixo. Por algum motivo, você encontra ouro. Em uma das snapshots da atualização 19, Minecraft. Se você colocasse uma anima em tag de William no Warden, ele ia ficar com um efeito de glow infinito em volta dele. Isso se diz porque o verdadeiro nome do Warden é William. Bom, enfim, é literalmente isso que ele falou, tá, galera, no vídeo. Vamos lá pro Minecraft novamente, beleza? Beleza? Acho que vocês viram aí o vídeo, tá, galera? E, enfim, estamos aqui, agora aqui embaixo. E a gente vai testar essa parada aí do nome do Warden. Primeiramente, a gente vai colocar o nome dele de William. Depois, eu vou explicar pra vocês o porquê é um problema renomeu ao Warden, tá, galera? Na verdade, pode ser um problema ou talvez pode não ser. Ou talvez você só vai gastar a tua name tag. Eu vou explicar o porquê, galera. Olha só. Vamos vir aqui, ó. Todo mundo sabe que o Warden, quando ele não encontra mais nada fazendo barulho, ele literalmente despauna, né? Ele vai pra debaixo da terra. Se ele ficar trancado na água ou na lava, ele simplesmente vai despaunar e nem vai entrar pra água. A gente já viu isso, tá? Mas, vamos lá. Vamos testar isso aqui, tá? Precisamos testar essa parada pra ver se realmente vai acontecer alguma coisa. Enquanto ele, supostamente, vai estar sendo sumonado ali... O que não tá acontecendo? Não, tudo bem. E aí, irmão? Bora. Bora ser sumonado aí. Ó, um deles eu vou colocar William com W maiúsculo e um deles eu vou colocar com William com W minúsculo, tá? Galera, porque a gente não sabe, tá? Eu não vi ali, tá? Enfim, vamos lá, Warden. Pode ser sumonado aí, meu queridão. Eu quero sumonar ele naturalmente, tá? Dentro do... Ó, sumonou. Naturalmente. Beleza, vamos testar agora o William com W maiúsculo pra gente ver, ó. Dá de nomear o Warden. Beleza. E não é com William maiúsculo. Vamos ver se é com William minúsculo. Não é também. Bom, esse negócio aí da Snapshot eu vou tentar encontrar depois pra vocês pra gente testar. Mas agora o que que acontece? Galera, olha só. Todo mob, todo mob que você renomeia dentro do Minecraft, ou seja, coloca uma name tag dele, ele não te spawna. O que que acontece? Vamos lá. Se você andar pra caramba dentro do Minecraft... Ó, em uma das Chunks você renomear um Creeper com um nomezinho e você vai lá pra... E do lado dele tem um Creeper que não foi renomeado e você vai lá pra umas 30, 40 Chunks. Nossa, vai dar uma volta. Todos os mobs vão despawnar se você não estiver vendo. Só que quando você voltar apenas o Creeper que você renomeou vai estar lá porque ele não pode despawnar quando está renomeado. Será que vai acontecer com o Warden, galera? Por quê? Porque com o Warden tem um sistema diferente. Toda vez que ele não encontra ninguém ele despauna. Toda vez que ele fica preso na água ou na lava ele literalmente some do Minecraft, tá, galera? E é isso que eu quero testar com vocês aqui nesse vídeo. Porque... Bom... Era pra ele despawnar. Ou não, será? Ele meio que demora um pouquinho, né? E assim, ó... Se ele despawnar, se ele ir pra debaixo da terra... Irmão, tu perdeu uma nametag, velho? Nem sei por que você colocou a nametag no Warden, né? Acho que ninguém é tão perturbado o suficiente pra colocar uma nametag no Warden. Mas, pelo visto, ele não despauna. Eu vou esperar mais um pouquinho aqui junto com vocês. Na verdade, a gente vai fazer um teste muito simples. Olha só. Vamos colocar um Ctrl Shift N aqui. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou muito longe, irmão. Eu vou muito longe. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos usar as novas paradas de gráfico. Simulação, galera. Eu vou colocar 5. Essa daqui 2 também, tá? E agora... Vamos vazar. Vamos vazar. Provavelmente, ele já despawnou, tá? Provavelmente, nesta área onde que eu estou, ele já deve estar despawnado, tá? Vamos lá ver. Ó. Não. Tá aqui. Iiiiih! Que marinha, velho. Meu Deus do céu, velho. Ele não despawnou também, cara. Será que isso é ruim? Ou isso é bom? Eu acho que é bom, tá? Na moralzinha, eu acho que é bom. Sabe por quê? Porque... Ah, deixa eu fazer aquele teste, né? Porque eu falei pra vocês que outros mobs spawnam, né? E vocês vão falar assim, isso do que você tá mentindo, irmão. Não, não tô mentindo, não, tá? Olha só. Vamos colocar ele aqui. Tá? Vamos colocar esse creeperzinho bem... Opa! Bem longe do brother ali. Olha só. Ele tá aqui, né? Vamos lá longe. Novamente, tá? Ó. Provavelmente, ele já deve ter despawnado. Vamos lá ver. Ó. Não. Opa. Tem que ser mais, então? Provavelmente. Vamos um pouquinho mais longe. Será que aqui já tá bom? Acho que já tá bom. Vamos voltar lá e vamos ver se o creeperzão ainda tá lá. Pô, o creeper ainda tá ali, mano? Caraca, então eu vou um pouquinho mais longe, então. Bem mais longe do que eu deveria, tá? E vamos descobrir se ele vai ser despawnado ou não dentro do Minecraft. Eu acredito que eu já tenho ido muito longe já. Vamos voltar pra lá? Vamos voltar? Ah, eu já até me perdi, velho. Aqui. Não, era mais. Pô, creeper, aí tu tá me tirando, né, cara? Tu não vai ser... Ah, o cara não vai... Mais um negócio aqui é louco, né? Barra spawn point. Barra TP. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos ser mais louco ainda. Ó. Agora já era. Não tem como. Não tem como. Não tem como agora ele despawnar. Tá? Quer dizer, o zumbi lá despawnar, né? Zumbi não, né? O creeper, velho. Eu dei um barra spawn point lá. Dei. Dei barra spawn point. Ok. Vamos dar um barra kill. E a gente vai descobrir se os dois estão lá ou não, tá? Vamos dar um barra effect aqui. O Warden está aqui. E o nosso creeperzão. Mas aí o maluco tá me tirando, né, velho? Não sei mais como é que funciona essas chanx aqui, velho. Não sei. Definitivamente não sei mais como é que funciona essas chanx, velho. E isso, galera. Alguém me explica aí, por favor, porque o creeper não sumiu. Enfim, galera. Será que o Warden, renomeado, é um grande problema? Por quê? Ó, ele não despawnou. Já deveria ter despawnado há muito tempo já. Enfim, vou deixar o vídeo pra aqui. Comenta aqui nos comentários. Beijão, tchau, tchau. E tamo junto. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri